Eu quero tchu, eu quero tcha, eu quero tchu, tcha, tchu, tchu, tcha, tchu, 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 t Se inscreva no canal. 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 Okay, Se inscreva no canal. E aí, 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 Nababa, nababa ang talong muha sa pangalwa, É muito difícil, muito difícil de fazer a camada. Ah, não! o que foi feito? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? Ok, a última round Round 3 Round 3 Round 3 Round 4 Round 4 Round 4 Round 4 Round 5 Round 5 Round 5 Aba-ababa. O, vai lutar, vai lutar. Boa! A higher! Tala! Tala! O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Boa noite. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Ooooooh Você é impossível! Obrigado. 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 Obrigado.